Estamos juntos mais uma vez, eu e você aí desse lado, pensando em como é que a gente vai ser mais saudável hoje. Aliás, segunda-feira é aquele dia que a gente normalmente enfrenta as consequências do final de semana, às vezes abusivo, às vezes um pouco mais exagerado, e aí a gente pensa, não, a partir de hoje, segunda-feira, eu vou pegar mais leve, eu vou entrar na dieta, eu vou fazer mudanças. É o seu caso? Vamos com a gente aqui, mas se você não exagerou, se você fez tudo bonitinho por aí, aqui também é o seu lugar, é o seu lugar de fala, é o seu lugar de escuta, a gente está junto nesse programa mais uma vez. Bem-vindo, bem-vinda. E eu quero saber o seguinte, você sente por aí incômodos quando come, quando ingere alimentos com leite ou seus derivados? É, pois é, você já sabe como fazer trocas inteligentes para evitar esses desconfortos? Bom, não sai daí não, porque hoje a gente quer te ensinar o máximo possível sobre alimentação para as pessoas com intolerância à lactose. E hoje tem claramente por aqui com o Dr. César Vasconcelos, falando como as emoções podem interferir no nosso dia a dia. Será? E tem receita saudável por aqui sempre, hoje você aprende um delicioso pão de queijo sem lactose, claro. Mas antes, eu quero trazer para você um pensamento de Steve Maraboli, que disse o seguinte, olha, o relacionamento mais poderoso que você terá é o relacionamento consigo mesmo. Quero saber como é que anda esse relacionamento com você mesmo por aí. Está com dificuldade para se olhar no espelho, está com dificuldade para encarar algumas verdades aí. Não se esqueça de que com Deus nós podemos mudar o nosso passado, nós podemos recomeçar um, começar a escrever um amanhã melhor. Com Ele tudo é possível. E o Vida e Saúde está aqui para te acompanhar nessa jornada, então não sai daí não que a gente volta já. E o Vida e Saúde está aqui para te acompanhar.